A VENUM LEGAL Declaro aberta a nossa reação civil Em pauta o incidão de assuntos de competência nº 081-5022 Da redatoria do desembargador João Rebouças Está aí mesmo, Sr. Presidente Foi feita apenas uma inscrição daqui da doutora José Imperial Bezerra Mas eu acho que não encontra-se presente, pelo menos pelo que eu vejo aqui Sr. Presidente, tem uma questão de ordem que eu queria levantar aqui para apreciação da Corte É que peticionou no dia 6 Raul Augusto em Alves da Silva Requerendo por ser candidato aprovado no certame de discussão E autor do mandato de segurança nº tal Sua habilitação nos autos Aí eu abro aspas De modo a viabilizar a participação na sessão do julgamento Datada em 8 de maio de 2024 Em 9.45, uma consequente realização de sustentação moral Fecho aspas Muito embora o requerente tenha interesse no feito Trata-se de interesse próprio na causa E não interesse jurídico De forma que se aberto o acesso a uma pluralidade de visões Em permanente diálogo Inviabilizaria-se o julgamento do incidente Porque se ele disse que é candidato, tem interesse Se todo candidato quiser falar Aí eu cito aqui um precedente A relatoria do ministro Euriza Vasco, saudoso E curso extraordinário do Paraná E digo que som-se a isto Ademais que o pleito de habilitação Foi formulado quando o processo já se encontrava em pauta Ou seja, em desacordo com a previsão Constitucional do artigo 983 do Corte do Processo Civil Então, sem maiores delongas Eu estou indiferindo A habilitação Essa habilitação e estou colocando aqui Em apreciação da Corte Todos concordam com o relator? Pronto Deferida a habilitação E como disse, eu acho que a doutora Josi Não está presente e nem está em sala Então, vamos às discussões com a palavra o relator Sr. Presidente, a matéria é conhecida Matéria é conhecida da Corte E em face de Posições Dissonantes entre os órgãos fracionais do Tribunal Nós resolvemos Sustentar esse julgamento Nesse IAC Como uma forma de uniformizar O entendimento do Tribunal E a previsibilidade Das decisões das câmaras E do juiz de primeiro grau Vou tentar resumir aqui De respeito àquela discussão Sobre o momento da apresentação do diploma No concurso da Polícia Militar do Estado Se no momento Da inscrição Do curso de formação Ou se no momento Vamos dizer assim Da posse como policial militar Alguns entendem que Eu digo aqui o ponto 1 A existência de dissenso no tribunal Acerca do ponto Objeto dos recursos Que diz A necessidade de resolução de divergência Sobre o tema Por meio do incidente de assunção De competência Que é a que nós estamos julgando O tema está vendo para esta câmara Os que defendem A câmara que defendem Eu cito aqui Alguns precedentes Vou pedir permissão aqui Só para ler o nome dos Eminentes relatores Que exige diploma de conclusão Do início superior No momento Da inscrição Do curso de formação Impossibilidade Sumador em 66 Do superior tribunal Embajador expedito Essa mesma linha Embajadora Maria Zeneide Juiz convocado João Afonso por Deus Terceira câmara Segunda câmara Primeira câmara Desembarador Milca Maia Também tem um precedente Nesse sentido Nosso presidente Juíza convocada Maria Neise Também E o desembargador Mauro Imora Também no mesmo sentido Eu digo que todavia Há decisões Diferentes Conflitantes Aí eu cito aqui Esbarrador de Lermando Mota Que diz Exigência de diploma De curso superior No momento da matrícula Do curso de formação Concurso de oficiais Da Polícia Militar Do Estado Rio Grande do Norte Aplicação do artigo Terceiro Parágrafo primeiro Letra D E artigo onze Parágrafo Onze Ambos da lei Quatro mil Seiscentos e trinta Setenta e seis E não incidência Ao caso da súmula 266 Do SCJ Que é outra corrente Entenda a aplicação Dessa súmula Desmarrador de Lermando Desmarrador Ibanez Também tem esse Mesmo entendimento Desmarrador Vigílio Macedo Júnior Também com esse Mesmo entendimento E A do juízo Convocada Doutora Marta Daniele Também tem esse Mesmo entendimento Então Há Acordos Em número Parecidos De um jeito E de outro Por isso que nós Estamos Aqui com Esse incidente Da sução de competência Aí eu falo um pouquinho Sobre O que é O incidente O porquê do incidente Trago A transcrição Do artigo 947 Do Código de processo Disciplina O recurso E Trago Aqui também Cito A disponibilidade No voto O item 3.1 Do edital Do concurso Faço a transcrição São requisitos Para ingressos No curso Informação De praça De a polícia militar Do Rio Grande do Norte Oitavo A ver concluído Com aproveitamento Do curso de graduação De nível superior E também O artigo 11 Da lei 4.630 De 76 Que também O artigo 11 Previsão E também A legislação De regência Do estado Transcrevo A legislação Falo um pouquinho Aqui sobre A posição Dos colegas Que adotam A aplicação Denunciada Da sombra 266 Do superior De justiça E transcrevo Aqui o Trecho Do voto Do eminente Esbarrador Ibanez Monteiro Peço permissão Para não ler Que está disponibilizado Datado 19 de fevereiro Do corrente ano E cito Vários precedentes Sobre a matéria Sobre a exigência De que a comprovação Da escolaridade mínima Fosse comprovada No momento Da matrícula No referido Cuso de formação Que não importa Ilegalidade Ou abusividade Aqui é Ministro Suzete Bagalhães Segunda turma Do Superior Tribunal de Justiça Nessa linha Eu cito também O ministro Emanuel Benjamin Ministro Sérgio Cuquina Ministro Gugel de Faria Nosso conterrâneo Com essa mesma Linha de entendimento Da Obrigatoriedade Da apresentação Do diploma Quando Da Apresentação Da matrícula Cito Todos esses Precedentes Com a data Com os números Ministro Humberto Martins Se também Tribunal de Justiça De Mato Grosso Do Acre De Goiás Todos com essa Mesma Exigência E com esse mesmo Entendimento Nessa mesma Diretriz No ano passado Em 7 de julho De 2022 Eu concedi Um Agravo de instrumento Na corrente Primeira De que O diploma Não era exigível Quando do curso E que hoje Eu estou me curvando A essa Decisão Recebi Vários Várias comissões De candidatos Tanto Dos que estão Cursando Que estão Na fase final Do curso Quanto Daqueles que Estão Fora Fora Eliminados Do certame Faço algumas Ponderações Sobre Isso Essa Essa construção Fática Casuística Do que irá acontecer No certame E Em face De ter Recebido Várias comissões E ter analisado O caso Concreto É Eu resolvi Sugerir Ao colegiado Aqui A Modulação Dos efeitos Da decisão Tem gente Que Está fazendo O curso Que pediu Isoneração Por exemplo Teve Três Comigo Que era Guarda Municipal No interior Em virtude De eliminar Que ele Obteve Do tribunal Alguns em primeiro Gravo Outros em segundo Pediram Isoneração Do cargo Efetivo Que eles tinham De guarda Municipal E vieram Cursar O curso De formação Da PM Tem Vários Candidatos Nesse Tem candidatos Que vieram De outro estado Com esse Mesmo pedido Isso me sensibilizou Um pouco E o Supremo Tem feito Não raro Esse Tipo De Modelação Eu digo Aqui Vários candidatos Que pediram Isoneração De cargo Que ocupavam Nos municípios E nos estados Como exemplo Membro da guarda Municipal Professores De cursos básicos Primário Gari Coveiro Sem se falar Dos que pediram Demissão Do vínculo Laboral Perante Atividade Privada Ou aqueles Que estão Prestes a concluir O exigido Custo de nível Superior No final Deste primeiro Semestre Eu digo Faço O exposto E o voto Primeiro No caso Concreto Conhecer E dar provimento Ao recurso Interposto Pelo estado Rio Grande do Norte E conhecer E negar Provimento A operação Interposta Pelo Ministério Público Dois De forma Abstrata Sugerir A seguinte Tese Aí abro Aspas No caso Particular Dos concursos Para ingressos Na polícia militar Do estado Rio Grande do Norte O requisito Da escolaridade De graduação De nível superior Nos graus E bacharelado Licenciatura Ou tecnólogo Em qualquer área Deve ser exigido No ato Da matrícula Ou ingresso No curso De formação Fecho aspas E três Em obediência A segurança jurídica A luz De um dever Geral De efetividade Juridicional Tem como A noção De consequencialismo Jurídico Na lei De direitos Basis Artigo 20 Entendo Que os efeitos Desta decisão Devem ser Modulados Para a preservação Das situações Daqueles candidatos Subjúdios Que já se encontram Na fase final Do curso De formação Por que Eu estou sugerindo Essa modelação Vou repetir Porque os candidatos Acreditaram na justiça Estão fazendo o curso Com a liminar Ou de primeiro grau Ou de segundo E estão prestes A concluir O Estado Já investiu neles Vários deles Estão na rua Treinando Eu acho que seria Um prejuízo Para a sociedade Pode igual Se nós Se o tribunal Entendesse Em Mandar Desligar Eu acho que Centenas de candidatos Estão fazendo Esse curso De formação Para Praça Da PM E todos nós Sabemos Da carência De policiais Militares No Estado Por isso Que eu estou Com essa posição Sugerindo aqui Ao tribunal Isso É como eu estou Voltando Senhor presidente De forma Muito Resumida Aqui pelo sistema Pelo que eu vi Aqui Acompanha Parcialmente Então Porque se eu Explicasse Você Por exemplo Pois não Pois não A minha A minha Divergência É parcial Com relação Somente A essa Modulação Porque eu Acho que Ela não é Justa E não seria Justa Porque Alguns candidatos Não se Escreveram Porque não Atendiam Esse requisito Conseguir Eliminar Na justiça Como tem conseguido E também Tem aqueles Que entraram Na justiça Não conseguiram Eliminar Quer dizer Eles entraram Na justiça Estão subjuntos Mas não conseguiram Eliminar Não fizeram O curso de formação E eles Não serão Atingidos Só serão Atingidos Aqueles Que conseguiram Eliminar Então Acho que A medida Não é justa E por isso Eu defendo Que seja Aplicada A norma Gradital E da lei Então Eu supondo Essa parte Da motivação Dos efeitos Pela ordem A princípio Também Eu gostaria De argumentar Na mesma linha Do desembargador Cornélio Mas A imagem Do julgamento Da DIN Nós deveríamos Primeiro decidir A questão Para depois Em seguida Os efeitos Da questão E aí Seria Estunque Na DIN E eu também Tenho essa ressalva Com este argumento Me alinhando a este argumento De embargador Cornélio Mas também Registro Certo Para guardar Essa coerência Vossa excelência Entende que o curso É uma mera fase É uma mera fase Esclarecer Pela ordem Pois não É um assunto Que realmente É delicado Para nós Eu recebi Inclusive Vários advogados Interessados E Quando Nós temos Essa dúvida Que nos Que nos Acomete De vez em quando Com questões Interessantes Como esta Eu me deitei Um pouco A respeito Da questão Desembargadora Lourdes Azevedo Eu Desembargadora Lourdes Azevedo É A senhora Fala com muita Proficiência Nessa questão Mas eu gostaria De ressaltar Alguns aspectos Do direito Positivo Inclusive Após o curso De formação Não há Nomeação Dos aprovados Pela governadora A promoção Do militar Ao cargo De soldado Aposto No caso Equivale A matrícula No curso De formação Quando o candidato Passa a ocupar O cargo Em disputa Qual seja Aluno Soldado É um cargo Cargo Do quadro Do ciclo De praça Tanto o estatuto Das polícias Militares Do RN Quanto a lei Orgânica Nacional Das polícias Militares Nos Dois Instrumentos Normativos A previsão Expressa De que os Alunos Dos órgãos De formação De policiais Militares São integrantes Da polícia Militar Até porque Ele recebe Salário O parágrafo Primeiro Do artigo 122 Do estado Prevê Que o tempo De serviço Começa a contar A partir Da data Da matrícula No curso E a disciplina Também Então No que Interessa Seu presidente A lei Diz Que No caso De praças É integrado Por praças Aprovado No concurso Público de nível De escolaridade superior Possuidora Do respectivo Curso De formação Os cursos Existentes Tá Há um outro Aspecto Do esmagador João Que vossa excelência No que Vossa excelência Alicerça Essa boa Argumentação Com muita Base Com muita Pertinência Como sempre Mas há também Aqueles casos Das pessoas Que não fizeram O curso Nem foram A justiça Porque não Detiam naquele Momento O curso O diploma De nível Superior Há também E já houve Casos aqui Há pouco tempo No tribunal Do concurso Para oficiais Da polícia Que exige Mesma formação Superior E houve Discussão A respeito Disso Então o que dizer As pessoas Que não entraram Na justiça O que dizer As pessoas Que entraram Na justiça E não Conseguiram O resultado Eliminar Satisfatório É o outro Lado da questão Além disso Desembargador João Eu estou Voltando Com vossa excelência No mérito Mas no Na A modulação Estou divergindo Porque O Supremo Também não aceita Fato consumado Pelo fato De ele ter Levado Ter sido levado A fazer o curso O risco É não eliminar Então Convalidar Tais situações Agrediria O direito potencial De outros tantos Que não foram A justiça Ou aqueles Outros tantos Que não Obtiveram A satisfação Eliminar Porque me parece Que nesses casos Ainda não há Nenhuma coisa Julgada Para os Pretendentes Nesse concurso Atual Então De certa forma Me dói E a tendência Inicial Nossa É abrir O leque Para que todos Concorram Para que todos Façam curso Para que todos Obtenham resultado E aí Possam ser realmente Integrado De forma Definitiva Mas essa fase De aluno Soldado Para soldado É uma promoção Não é a nomeação Efetiva No caso De maneira que Com essa argumentação Senhor presidente Eu voto Pela Aplicação Sem modulação Dos efeitos Da decisão Tribunal Pela ordem Eu também Quero falar Presidente Pois não Desembargador Ibanezio Minha divergência É só quanto A modulação Dos efeitos O MEP Já concordei Na modulação Dos efeitos Nós temos Que Se a regra Se nós estamos Definindo Em regra Abstrata Geral Que é o IAC É para Considerar Que a apresentação Do diploma É necessária Nessa fase É necessário Para todos Conceder isto A aqueles Que obtiveram Decisão Liminal Tutela Antecipada Importaria Em tratamento Desigual Para com aqueles Que não obtiveram Aqueles que nem Escreveram Esses são os mesmos Argumentos Dos embargadores Cláudio e Cornelio E eu ainda acrescento Mais Nós temos Número de vagas Limitadas Para nomeação Desses Aprovados Em concursos No momento Em que Nós vamos Ressalvar Aqueles que Obtiveram Liminar Sem o diploma Que passamos A entender Necessário Condicionante Para nomeação Nós vamos Retirar Daqueles que Se inscreveram Apresentaram O diploma Regularmente E não poderão Ser nomeados Porque não tem Vaga A vaga Está preenchida Por aqueles Que não tem O diploma Então me parece Que nós vamos Essa decisão Essa modulação Dos efeitos Pode Resguardar Esses direitos Esses potenciais Direitos Mas o que nós temos É em termos De concurso público Quem obtém Eliminar Para ingressar Para ser nomeado Ou para cursar Uma vez Cessado Eliminar Esse Todos esses Atos São inválidos Eliminar Caça Os direitos E não Garante A esses Candidados Que cursaram Ou que foram Nomeados Por força De eliminar Há casos Em que Os candidatos Tomaram Posto Nos cargos E quando Sai a decisão De método Eles já estão No exercício Desses cargos Por algum tempo E mesmo assim O entendimento É de que Eles são Exonerados Porque Eliminar Foi Revogada E aí Me preocupa Fazer Esta ressalva Não tenho O quantitativo De candidatos Que obtiveram Eliminar E estão Cursando Mas de qualquer forma Um ou Dezenas Ou quantos forem Me parece que eles Nós iríamos Permitir que eles Ocupassem Os cargos Daqueles que Efetivamente Preencheram Todos os requisitos Legais Com a apresentação Do diploma Na fase De convocação Para o curso De formação Acrescentei apenas Esse detalhe Aos argumentos Do desembargador Cláudio Para dizer Que não Concordo Com a modulação Dos efeitos Obrigado Presidente Ok Então Eu igualmente Acompanho o relator Mas Desconsiderando Não acompanho Com relação A modulação O desembargador Não modula Seu presidente Sem querer Polenizar Mas eu acho que Essa modulação É uma questão Até humanitária Mas a humanidade Tem que ser Em relação Aos outros também Porque nós estamos Falando de regra Mas eu estou dizendo Que humanitária Até porque eles Também procuraram A justiça E confiaram Na decisão Da justiça Quem tinha Um emprego Que pediu Exonderação E saiu O juiz Vai mandar ele voltar Bom Mas Nós estamos falando Em tratamento Igualitário Porque o Estado Na condição De realizar o concurso Tem que tratar Todo mundo igual Conforme a regra legal Não pensar Naquele que Não, mas foram tratados Todos iguais Quem é Quem é Eliminado O embargador João Bem entender Vai arriscando Você está Com a eliminada Você está com a decisão Final É risco Ele arriscou Mas o Reigo Não sabe muito O embargador Eu quero elogiar Preocupar com o embargador João Eu elogio também Do ponto de vista Legal Mas realmente Pensando também Em outros tantos Que não foram Porque não tinham Não tentaram Outros tantos Que tentaram E não conseguiram Eliminar E eliminar É precária Sempre foi Tem que ter consciência São adultos São profissionais Que querem ser Agentes públicos Funcionais públicos E eliminar Ela tem um caráter Precário Lamentar Eu tenho muito cuidado De mandar nomear Porque mandei já nomear Chega na câmara Ou aqui Aí se vota contra E aí Eu Melhor mandar Reservar a vaga Não é? Assim na questão Do concurso público Vamos só ordenar Aqui o julgamento Porque a divergência Quanto ao médico Exclusivamente A desembargadora Lourdes Azevedo Ela vencida Quanto ao médico Vai votar Com relação A modulação Dos efeitos Para essa senhora Também Votar com relação A modulação Dos efeitos Porque foi vencida Com relação ao médico E a modulação É um dos tópicos Então Desembargador João Rebouças Doutora Marta Daniele Já acompanha O relator Pergunta Quanto a modulação Dos efeitos Acompanha o relator Ou de Advergência Igualmente Acompanha o relator Excelência Embargador De Lermando Não modula Não é isso? Sim, sim Correto Desembargador Ibanez Também não modula Os efeitos Desembargador Cornel Também acompanha O relator Mas não modula Os efeitos Desembargadora Lourdes Acompanha o relator Na modulação Acompanha o relator Quanto a modulação Dos efeitos Doutor Ricardo Inoco Senhor presidente Eu fiquei Aguardando Ouvir Todos os pronunciamentos E Eu concordo Com o argumento Último Querido Vênia Aos que divergem Eu acompanho O argumento Último Do desbador Ibanez Porque A hipótese Geraria A meu ver Uma violação Ao princípio Da isonomia Estaríamos Assim Do ponto de vista Da interpretação Constitucional Priorizando Uns candidatos Em detrimento De outros Ainda que se reconheça E realmente O argumento Nos sensibiliza Que os que Acreditaram Na concessão De eliminar Se moveram Nesse sentido Como já Ressaltado Mas realmente Eliminar Como decisão Precária Que é Não deveria Gerar Esse nível De confiança Então Eu estou Pedindo Vênia Embora Entenda As razões As compreendo De forma Muito Muito Relevante Mas eu vou Acompanhar Salvo Engano A Perfeita A não Modulação A não Modulação Doutor Eduardo Pinheiro Presidente Acompanha o relator Inclusive Na modulação Então Nós temos Um Dois Três Acompanhando o relator Quanto a modulação Então São quatro votos Pela modulação Um Dois Três Quatro Cinco Pela não Modulação Então Nada mais a tratar Declaro encerrada a reação Convidando aqueles Que puderem A comparecer A inauguração Da sala de apoio Aos advogados E aí Líder